Olha só, eu vou pedir pra você ficar até o final desse vídeo. Não vai ter mexendo, não vai ter pedido nenhum. Só fica até o final desse vídeo porque eu acho que é um dos melhores vídeos que eu já pensei pra esse canal. Estônia. Venezuela. Bolívia. Chile. Deixa eu dar uma pesquisada maior aqui. Jamaica. Honduras. Emirados Árabes. Vocês sabem o que essas seleções têm em comum? Essas seleções fizeram parte do período invicto de Lionel Scaloni antes da Copa do Mundo. Uma Copa do Mundo onde a Argentina foi lá e bateu campeã depois de muito, muito, muito tempo. Mas o que isso quer dizer em relação ao Atlético? Pensa comigo. Jogar contra as seleções fracas foi a saída que a campeã do mundo, eu não tô pegando qualquer exemplo, foi a saída que a campeã do mundo, ela achou, foi a alternativa que ela achou, pra construir todo um cenário favorável de confiança, de formação de equipe, de credibilidade tanto dos jogadores quanto do treinador, pra quando chegassem aí na Copa do Mundo, esses caras eles tivessem na sua melhor forma possível. E aí, acompanha aqui no nosso roteirinho. São Joséense, Arucô, Rio Branco, Naringá, Cianorte, Azures, Os do Iguaçu. O que que esses times têm em comum? Esses times, eles fazem parte da montagem do clube atlético paranaense pra 2023. Um começo de temporada que a gente já jogou 12 partidas, 11 vitórias, 1 empate. Vários jogadores crescendo de desempenho, vários jogadores recuperando o seu futebol, vários jogadores tendo momentos que ainda não tiveram com a camisa do clube, como é o caso do Canob. O Atlético, ele tá se formando, da mesma maneira que a Argentina, ela se formou nos 30 e poucos jogos de invencibilidade que teve quando o Scaloni assumiu a seleção. O título da Copa América pode não justificar um título de Copa do Mundo. Você vai jogar contra as seleções europeias, que são mais fortes, até mesmo as seleções africanas, vem mostrando mais potencial que as seleções sul-americanas. Hoje o Chile não assusta ninguém, hoje a Bolívia não assusta ninguém, mas ajudou na formação de uma equipe. Da mesma forma que um campeonato paranaense pode ajudar na formação de uma equipe. Quando você diz que um jogo contra um time fraco não vale nada, de certa forma você tem razão. Mas você tá ignorando muita coisa. Você tá deixando de vir muita coisa. Testes que não necessariamente seriam feitos contra equipes mais fortes, são feitos contra equipes mais fracas e podem dar certo? Podem dar errado, mas podem dar certo. Vitor Bueno e Teran juntos, Pablo e Vitor Roque juntos, Coelho e Canobio juntos, Eric e Fernandinho assumindo essa volância. Até mesmo na defesa, oportunidade pra Zé Ivaldo, pra Fernando. Será que seriam testes feitos se o Atlético estivesse jogando contra Inter, contra São Paulo, contra Grêmio, contra Cruzeiro? Não sei. O Atlético se formar contra São Joséense, Arucu, Rio Branco, Maringá, dá tempo. E eu acho que tempo é cada vez mais valioso no futebol. Dá tempo pra se pensar em como montar o time. Dá tempo em pensar em alternativas. Dá tempo em desenvolver jogadores, desenvolver modelo, desenvolver questões. Você começar jogando no Campeonato Paranaense da paz, você vai ganhar a maioria dos jogos. E se tem algo que eu valorizo do começo do trabalho do Paulo Turra, é questão da... Eu esqueci como o Paulo Turra fala, da rotina da vitória, podemos chamar assim. Você ter a rotina de vencer, você gostar de vencer. Você querer vencer todas as possibilidades. Você querer vencer todos os jogos possíveis. E você começa a gostar da vitória quando você passa a vencer. E nem sempre você, num início de formação de equipe, vai conseguir vencer dos melhores logo. Mas dos piores, talvez você consiga. É mais fácil pra você conseguir. E essa cultura da vitória, lembrei, ela foi enraizada na Argentina contra essas seleções fracas. E ela foi enraizada também no Atlético contra esses times fracos. Eu tenho certeza que quando o Atlético estiver nos principais momentos da temporada, vai ser um clube muito mais apto a vencer. Vai ser um clube que gosta muito mais de vencer. Pensa na temporada passada. Foi um clube que começou na derrota. Começou nas eliminações. Começou em derrotas duras. Ser eliminado pro Coixa hoje, num campeonato do Paraná, isso é uma derrota dura. Se ele perdeu uma recopa sul-americana da maneira que foi, foi uma derrota dura. Com o pênalti do Marcinho, falha do Santos e tudo mais. Tomar 5x0 do Da Strong, isso é uma derrota dura. Esse ano começa a ser diferente, clima melhor, ambiente melhor, contexto melhor. Porque a gente começou via campeonato paranaense. Porque a gente manteve uma base. Porque a gente acreditou nesses jogadores. Quando a Argentina, ela vai pra uma Copa do Mundo e tem dificuldade. Eu não tô falando que a temporada do Atlético, ela não vai ter dificuldade. Na própria final contra a França foi uma dificuldade. Nos jogos contra a Arábia Saudita foi uma dificuldade. Em outros jogos também, em outros momentos. Contra a Holanda, toma um empate e o jogo vai pros pênaltis. É uma dificuldade. Mas um time que tá acostumado a vencer, e o Atlético vem se acostumando a vencer, ele tá muito mais próximo de superar as dificuldades. Repito, ele tá muito mais próximo da vitória. Ele tá muito mais próximo do que o torcedor quer ver. do que o time precisa, do que o clube precisa pra se destacar cada vez mais. Então, não tô falando que o Atlético vai ser campeão. Mas eu tô falando que existe uma semelhança muito clara entre a formação dessa seleção argentina campeã do mundo, com vários jogadores jovens, assim como o Atlético, com referências, assim como o Atlético. E esse Atlético, ele caminha parecido. Esse Atlético, ele dá os primeiros passos de forma parecida. Óbvio que jogar uma temporada e jogar um campeonato de sete jogos tem uma diferença gigantesca. Mas a gente tá falando muito mais sobre mental e sobre o recado que é passado aos jogadores do que a gente tá falando sobre o fim da história. Se o fim da história for tão bom quanto foi pra Argentina, ótimo, maravilhoso, fenomenal. Mas o recado que é passado nesses jogos mais acessíveis ele é importante de assimilar. São jogos que não representam nada, eu discordo de você. O início de temporada do Atlético, ele tem boas referências. Isso aí é o mínimo. E eu tô muito orgulhoso desse vídeo porque acho que é uma semelhança bem legal de se falar. E aí E aí